Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio aí de GTA V Vida de Patrão. Bora já estourar o dedo no like, beleza? Conto com todos vocês pra fortalecer, mano. Vocês é muito importante, beleza? Você deixando o like o YouTube entende, mano, o que você gostou do vídeo e ele vai poder mostrar esse vídeo aqui pra outras pessoas, beleza? Então, mano, é muito essencial, 100% importante, clicar no joinha, pode crer? Se você não for inscrito, se inscreva, mano, porque a gente tá rumo aos 3 milhões, então, mano, faça esse sonho se realizar ajudando aí, clicando no botãozinho vermelho de inscrever-se, beleza? E é isso aí, mano. Seguinte, eu tô fazendo live de Free Fire todos os dias, primeiro link na descrição é o meu canal de Free Fire e depois da live de Free Fire eu já inicio a live de GTA V RP lá no Cidade Alta, beleza, mano? Então, corre lá, mano, corre lá. Pra você assistir as lives vai estar tudo certo. Pode crer o conto com todos vocês, tamo junto, é nóis. E se bora pro vídeo. Na casa do cara ali, caraca, mano, ô lerdeza, meu parceiro. Na casa do cara ali pra ver de colher, né, mano? Pra ver se ele vai... se ele vai querer trocar. Porque por mim eu troco na hora, mano. Esse carro aqui tá muito top. Cadê? Onde é que é a casa desse doidão? Caraca, mano, acho que é aqui, hein? Caraca, mano, eu tô perdi... Acho que é aqui, ó. Deixa eu dar uma setinha aqui. Deixa eu entrar. Aqui, é aqui mesmo a ilha aí, ó. Já tá até aí. Aqui, ó. Opa, meu bom. Opa, bom dia. Bom dia, bom dia. Aí, ó. Vim aí, vem aí pra poder, sei lá, entregar outro... Vim aí pra trocar, né, seu QNZG. Tá tudo certinho, entendeu? Vou fazer a... Falar a verdade pra você. Gostei muito, muito, muito do seu carro. Gostou do meu carro? Sim, pelo que eu tô vendo, eu vou ficar com ele mesmo, viu? Vou querer fazer a troca. Pô, vou querer fazer a troca, sim. Vai dar até dó de se fazer dele, mas o seu lá tá muito top. É um carro muito bom. É, então que bom que a gente se entendeu, né, mano? Tipo, eu gostei muito do seu carro e você gostou muito do meu carro. Então tá tudo certo, né, não? Sim, sim. Que bom. Agora a questão de papelada, como é que a gente pode fazer, mano? Porque a gente tem que passar, né, transferir pro seu nome esse aqui e esse aqui você vai transferir pro meu, né? Exatamente. Esse daí, bagulho de papelada, tudo, eu vou resolver mais tarde que eu vou ligar pra minha assessora, tudo. Ela resolveu o meu, entendeu? Entendi. Pode ligar. Tudo, minha assessora resolveu. Tem meu número, tem meu número qualquer coisa, só me dar o toque que eu vou lá, entendeu? Eu tenho tempo livre aí, tá tudo certo. Tranquilo, tranquilo. Minha escola aí, por causa de ser a quarentena, não tá tendo aula, então tá tudo certo, tá tudo... Você tem estudo ainda, rapaz? Eu estudo, pô, eu estudo. Caraca, tem um cara de velho assim? Tem, tem... Não tanto, né, mas... Porque... É que você é bem rico, né, parceiro? Né? É, porque eu fiquei rico cedo, né, mano? Então, tipo, não parece, né? Mas tá... Mas é, eu estudo, estudo sim, mano. Estudo sim, tá ligado? Mas, enfim, é isso mesmo, vou querer fazer a troca sim e as papeladas a gente vê depois. Show de bola, muito obrigado aí, viu, doido? Muito obrigado aí, porque, ó, a moral, muito bom, muito bom, o carro gostei mesmo e... E vai ser uma ótima troca aí, beleza? Beleza. Tamo junto, meu parceiro. Valeu. Caraca, que bom que ele quis trocar, doido. Olha só esse carro, mano, ó. Meu parceiro. Deixa eu dar uma decidinha aqui, mano, que o negócio tá brabo. Esse trânsito aí tá brabo, mano. Acelerar aqui. Vou lá pra casa, mano. Sei lá, mano. Tomar um... Tomar um golequim de margarita. Entendeu? Ficar suave. Porque, meu parceiro, mano... Falar isso, véi. Tem até que dar um toque no detetive lá, mano. O detetive falou que ia ficar desonando aquela mulher lá. Só que... Não sei, né, mas se ele tem alguma novidade. Eu tô curioso, mano. Aquela mulher tá meio estranha. Ela é... Ela é bonita e tal, mas ela tá meio estranha, véi. Ela não tá muito normal, não. Aquela mulher lá, véi. Caramba, caramba. Quase que eu descontrolei o carro. O que é isso, mano? Um monte de carro muito potente é isso. Foi muito estranho aquela mulher aparecer na minha boate assim... Do nada, moleque. Eu nunca vi na vida. Parece que os pessoas que quando vão na boate lá... Parece que eu já reconheço como o outro. Entendeu? E ela lá apareceu do nada. Como se não quisesse nada. E é, tipo, bonita demais. Me deu mole. No mesmo momento que eu falei com ela, ela me deu mole. Então tá um bagulho... Um bagulho meio... Meio estranho. Aquele dia eu chamei ela pra festa no iate. Ela não quis ir. Aí depois... O que acontece? Vou tirar o carro aqui aí, ó. Deixa eu acertar. Chamei ela pra festa no iate. Ela não quis ir. Depois no fim da festa ela tava lá. Foi um negócio estranho, mano. Foi um trem... Um trem muito estranho, véi. Tomou um... Um drinkzinho aqui, mano. Porque não tem nada pra fazer. Eu acho que, pô... Acho que o empregado não tá aí, não. Aqui, mano. O telefone tá tocando aqui. Alô? É o detetive. Falei? Alô, o senhor... É o senhor TJ? Sim, sim, sim. Pode falar, pode falar. Tô escutando aqui, ó. Aqui é o detetive Richard Kahl. Pode falar, detetive Richard Kahl. Queria falar uma coisinha com o senhor, se possível. Tá muito ocupado? Tem condição? Como é que é? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, moleque, eu pedi pra você seguir. Alguma novidade? Tenho várias informações e informações bem preciosas ao senhor. Antes de nós darmos procedência... ... o senhor já depositou o dinheiro na conta? 50% como combinado. Perfeito. Então vamos lá aos fatos. Desde quando ela saiu do iate, como combinado, eu segui a dita cuja, entendeu? Acompanhei cada passo dela e já na saída do iate, já percebi uma coisa estranha. Ela conversando com pessoas estranhas na saída do iate, entendeu? Ali próximo do portinho mesmo. E vi também que ela conversou com um rapaz em que simplesmente marcou uma saída com ela, com uma localização, entendeu? E ele que vem ao caso que é muito estranho aqui, foi que eles marcaram pra se encontrar no terreiro, entendeu? Marcaram pra se encontrar no terreiro? Exatamente. E esse terreiro da cidade? Provavelmente, rapaz. Eita. Então assim, eu conselho o senhor a tomar muito cuidado, tá? Não sei o que o senhor vai fazer com essas informações, tá? Mas foi isso que eu observei e nesse período aí que eu pude espionar ela, foi isso que eu consegui de informação. Se o senhor quiser pra eu dar procedência, continuar, né? Espionando ela, tá? Não, com certeza. Com certeza, pode continuar espionando, entendeu? Pode levar à frente isso daí. Mas obrigado pela informação. Oi. Outra coisa, rapaz. Quase ia me esquecendo. Eles combinaram o horário, entendeu? Foi às nove horas. Nove horas? Exatamente. Meu Deus do céu. Então, acho que isso é bem importante, né? Você que tá por trás dela aí, não sei o que você quer com ela. Mas enfim, é isso aí. Perfeito? Tranquilo, tranquilo. Valeu aí, meu parceiro. Com mais informações, eu ligo pra o senhor, viu, senhor? Show de bola. Show de bola. Valeu. Tem alguém buzinando aí, velho. Tem alguém buzinando aí. Olha aqui. Ué? Entra aí, entra aí, mano. Ué? Ué? O Caléu, mano. O Caléu. Entra aí. Já ia tomar um negocinho aqui já, mano. Já ia tomar um negocinho aqui já. Cheguei na hora certa? Chegou na hora certa, mano. Chegou na hora certa. Vou pegar aqui. Pode ir lá. Pode ir lá na área de lazer lá, mano. Vou pegar aqui. Vou levar lá pra nós. Espera aí. Fechou, fechou. Na geladeira aqui. Paz. Essa mulher apareceu do nada, entendeu? Você viu lá. Aliás. Você viu lá o naipe da mulher. Sim, sim. Muito estranho, muito estranho. A mulher é top de linha. Parece que a mulher não tem defeito, tá ligado? É, velho. Parece que o filme, sei lá. Contratei, contratei, mano. Contratei o detetive e eu não me arrependo não, entendeu? Porque a minha vida vale muito mais. Minha grana vale muito mais pra ficar dando bobeira assim, velho. E pelo que vem acontecendo aí... Oi? O detetive descobriu alguma coisa? Descobriu só que ela vai estar no lugar hoje aí, tá ligado? Eu vou lá nesse local aí e, tipo... Eu não vou ficar arriscando mais, não, velho. Não vou ficar arriscando, não. Não, não arriscando mais, não. Não, não arriscando mais, não. Essas coisas que aconteceu comigo ultimamente aí, mano, não tem explicação pra isso, não, doidão. Não tem, não. É estranho, né? Os caras invadiram minha casa pra poder me matar. Você tá ficando doido? Explodir minha Ferrari dentro do meu quintal aqui? Você tá ficando doido? Eu tava nessa hora quando a gente chegou aqui. Do nada, aí do nada aparece uma mulher, tipo, maravilhosa e, tipo, assim, eu não tava nem te confiando, não. Eu não tava nem te confiando dela, não. Mas o negócio é o seguinte, na hora que eu chamei ela pra festa do iate, ela não quis ir, falou que tinha que resolver uns problemas. E depois, quando acabou a festa do iate, já era de manhã, ela tava lá na frente do iate, tá ligado? Peguei ela no flagra. Aí eu comecei a desconfiar, eu falei, velho, essa mulher tá, tipo, ela não ia tá me rodeando assim, tá ligado? É, ficando perto de você, se aproximando. É, eu falei, não, isso aí tá muito estranho. Aí eu já contratei um detetive logo, tá tudo certo, agora é só ficar de olho nela, ele já descobriu já que ela vai se encontrar com um cara aí, eu não sei quem é esse cara, não sei se ela tá pegando o cara, não faço a mínima ideia do que que seja, tá ligado? Eu só sei que eu vou lá, meu parceiro, eu quero descobrir o quanto antes o que que tá acontecendo. Tem que descobrir, mas isso aí é muito estranho. Mano, mas na moral, ali dá pra cair no canto da sereia, tá, meu parceiro? Eu vi aquele, isso aí é louco. Pensa, 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 meu parceiro. Hum, eu nunca vi uma mulher daquela ali não, doido. Eu também não. Tu é doido. Mas é isso, mas é isso. Mas a vida tá boa aí, mano? Ah, tá de boa, você viu lá o carro? Troquei a cor, pá. Eu vi, tá bonitão o carro, mano. Tá um dourado, né? Tipo, um preto com dourado, um preto com dourado. Troquei a cor, pá, tô de boa. Ah, vida, né? Quarentena, né? A gente pode fazer quase nada, né, mano? Pois é, de vez em quando eu venho aqui. Exatamente. De vez em quando eu tô conversando aí com o Abu. Tô ligado, tô ligado. Mas aí, vou tomar um banho ali rapidão. Pode ficar aí, entendeu? Pode ficar aí. Daqui a pouco eu volto aí. Pode crir? Fechou, fechou. Vai lá. Na moral, uns 30 minutos já. Opa, opa, tá chegando o carro, tá chegando o carro. Tá chegando o carro, hein? Será que é? Ah, que ainda bem que minha visão é boa, mano. Se for ela, eu vou saber. Eu tô abaixado aqui. Acho que daqui eles não me vê, não. Mano, é ela mesmo. Olha o vestidão. É ela mesmo. Véi, deixa eu tentar chegar um pouco mais perto aqui. Pra eu ver se eu consigo... Consigo escutar alguma coisa, né, velho? Pra eu ver se eu consigo escutar. Pra ver se eu vejo alguém ali. Aqui, ó. Acho que aqui dá pra ver eles, não é não? Ai, caramba. Aqui é muito alto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oxi. Oxi, cadê eles? Mano, que merda, mano. Eles estavam ali agora, mano. Eles foram pra onde? Que misera. Mano, vou entrar no meu carro ali, velho. Deixou? Deixou ele no meu carro? Aqui, velho. Tá muito estranho isso, velho. Vou ficar aqui, ó. Na hora que eles aparecerem ali de novo. Deixa eu fechar o... Deixa eu apagar o farol. Na hora que eles aparecerem ali de novo, eu acho que eu vou... Eita, 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 caramba. O que que você tá fazendo aqui, ô TJ? O que que é isso, rapaz? Você tá me seguindo por acaso? O que que foi? Não, não, tá... Tava pass... Eita, eles... O que que é isso aqui? Tava com mentira. O que que tá acontecendo? O que que você tá fazendo aqui? Você tá me perseguindo, é isso? O Liza, o Liza, o Liza. Desculpa aí, Liza. Desculpa aí, entendeu? Eu tava te seguindo mesmo. Tava te seguindo mesmo. Mas porque... Tipo... Isso aí foi... Por que que você tá fazendo isso? Você tá louco. Foi ordens, foi ordens do meu advogado, entendeu? Ele falou pra eu ficar de olho aí, porque... Você sabe, né, Liza? Pela minha fortuna aí e tal, ele falou pra eu ficar de olho. E esse cara aqui, Liza? Me desculpa. Calma aí, meu parceiro. Calma aí, meu parceiro. Eu sou só o cara aqui que tá conversando. Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí? Ah, isso aqui é um... Isso aqui é um assunto muito... Como é que eu posso falar, entendeu? É um conhecido, entendeu? Na verdade, esse cara aqui, ele é meu irmão, entendeu? Que? Seu irmão? Uhum. Oxe, mas do nada você se encontrando aqui no meio do terreiro, tipo, de noite, nove horas da noite, é um negócio estranho, né? Mas tá. Aí, ô, Liza, me perdoa, entendeu? Me perdoa. É porque, tipo, meu advogado falou e tal, pra eu ficar de olho, porque pode ser gente armando contra mim. Você tá desconfiando de alguma coisa, hein? É, porque é aquilo, né? Pode estar armando contra mim, mas desculpa mesmo, desculpa mesmo. Mas por que você acha que eu ia fazer esse tipo de coisa? Você tá doido, rapaz, hein? Pelo amor de Deus. É porque a gente não se conhece, entendeu? Eu segui o conselho do advogado lá, mas é isso que eu tô falando. Desculpa aí, desculpa aí, tá tudo certo aí, entendeu? Desculpa, eu passei vergonha mesmo, passei vergonha mesmo. Espero, espero que eu possa te recompensar, entendeu? Por essa vergonha aí. Se você quiser passar lá em casa, a gente conversa melhor. Vai embora, entendeu? Que depois que a gente conversa, tá bom? Meu irmão, vamos descer lá pra baixo e terminar de fazer a nossa negociação, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Deixa a queda, esse rapazinho ainda é meio toido. Eu não sei por que... Ah, mano, que vergonha, mano. Que vergonha. Desgrama, velho. Você viu aí? Vi. A gente tem que tomar mais cuidado do que a gente faz, entendeu? Mas eu tenho certeza que ele já tá desconfiado de alguma coisa. Não podemos deixar assim, não. Não podemos mesmo. Não podemos deixar assim, não.